De um lado, a força do Bauru que entrava em quadra, levando consigo o troféu da última edição do NBB Caixa e de quebra, a vontade de repetir o feito. Do outro, um paulistano ainda embalado pela conquista no paulista e jogando em casa do lado da torcida. Os ingredientes estavam todos aqui e o resultado dessa mistura foi pra lá de especial. Se você apostou em um jogo pegado e decidido nos minutos finais, acertou em cheio. Não poderíamos esperar nada diferente quando se trata da reedição da última final do NBB Caixa. O paulistano veio de um título importante, inédito, pro clube. Então, os jogadores estavam muito empolgados. A gente teve que contencer a empolgação deles. E no final, numa defesa brilhante ali do grupo, mas principalmente do Renan em cima do Lucas Dias. Primeira vitória nossa no NBB. Acho que o Bauru teve todo o método de ganho na partida. Acho que eles vieram aqui e fizeram o trabalho deles. A gente não pode cometer tantos erros de nosso livre que a gente comentou. O paulista já foi, a gente não pode dar desculpa que a gente estava cansado, logo parecido. A gente estava jogando dentro de casa, a torcida é a nosso favor. Menos que era o mando de Bauru, a torcida veio a prestigiar a gente. A gente não pode ter o aproveitamento e vacilar bastante. A gente não tinha vacilado no playoff contra a Franca e foi como campeão do campeonato. Os erros que a gente tem, eles aproveitaram bastante e saíram com a vitória. Quarto a quarto, o placar estava sempre assim, parelho. Até que chega o momento de decidir. E decisão chama pela experiência. O Lucas Dias e o Iago, principalmente, não são os mesmos do ano passado, então as defesas já vem um pouco mais preparadas. Então a gente precisava dividir um pouco isso, mas eles continuam. Você vê, a última bola ficou na mão do Iago e na mão do Lucas Dias. 72, 100 de Bauru Basquete, 71, Paulistano Corpore. O dragão começa a caminhar da rumo ao bicampeonato com o pé direito. Mas o que ficou marcado mesmo foi a certeza de que temos pela frente a melhor temporada da história. Só vem NBB10.